os projetores são produtos encontrados em números locais e graças a isso são muito úteis para diversas finalidades mas por conta da grande variedade disponível no mercado fica difícil na hora de escolher um bom modelo e para te ajudar nesse vídeo simples e rápido eu falo sobre os melhores projetores de 2021 mas antes de você conferir os melhores modelos eu já vou pedindo para você se inscrever aqui no canal que só falta 100 inscritos para gente bater dois mil inscritos também ajude aí porque é muito difícil tá trazendo vídeos novos todos os dias da semana bom esse caso você se interesse por algum modelo que eu vou estar citando aqui no vídeo o link de compra com o menor preço vai estar aqui na descrição então sem mais enrolação e bora para o vídeo fala galera sejam bem-vindos ao meu canal tecnologia e para quem não me conhece meu nome é Breno e bom pessoal o primeiro modelo que abre a nossa lista é o projetor Epson Powerlite S41 Plus desenvolvido com a tecnologia 3LCD esse projetor da Epson oferece cores três vezes mais brilhantes e por isso possui 3300 lumens de brilho em cores e 3300 em branco o produto conta com a resolução SVGA e funciona a partir da conexão HDMI que permite assistir vídeos com áudio a lâmpada dessa opção tem vida útil de até 10 mil horas e é muito fácil de realizar a sua instalação tudo isso faz com que esse projetor pessoal recebe inúmeros elogios dos consumidores e eles destacam sua ótima qualidade de imagem e fácil instalação hoje em dia pessoal você encontra esse projetor por um valor que varia entre 5600 a 5700 mas comprando pelo link exclusivo da descrição você paga muito mais barato a bem que é uma marca especializada na fabricação de produtos eletrônicos e esse projetor reúne uma série de diferenciais o produto pessoal é ideal para quem joga pois ele apresenta um tempo de resposta ultra rápido e que vai garantir também uma experiência de jogo suave sem desfocar os movimentos ou atrasar as imagens já falando em imagens pessoal ele oferece uma resolução full HD e brilho otimizado para um maior conforto em ambientes iluminados outro diferencial é que essa opção vem com alto-falante embutido e consegue projetar imagens de alta qualidade inclusive a uma distância de apenas 1,5 metros mesmo sendo um dos projetores mais caro da nossa lista esse modelo conta uma série de elogios dos usuários que afirmam que ele tem uma ótima qualidade de imagem até em ambientes claros hoje em dia pessoal você encontra esse projetor por um preço abaixo dos sete mil e setecentos reais e o link de compra vai estar aqui na descrição outra boa pedida é o projetor epson x39 power light ele é um modelo muito indicado para projeções tanto de vídeos como de imagens em ambientes pequenos e médios esse é um modelo que conta com a maior qualidade de imagem e menor interferência de luz isso permite pessoal um resultado excelente principalmente para projeções maiores assim como os modelos anteriores o projetor epson x39 apresenta a tecnologia 3 lcd de três chips proporcionando assim um equilíbrio ideal entre a luz colorida e branca isso resulta pessoal em cores vivas nítidas e com detalhes essenciais para sua apresentação já no que diz respeito à conectividade ele permite a integração com os smartphones tablets e de computadores e claro sem a necessidade de cabos ele é um ótimo modelo e vai atender muito bem as necessidades mais básicas então vale muito a pena você tá conferindo pelo link exclusivo aqui da descrição esse projetor da lg reproduz as imagens em resolução full hd ele conta com alto-falantes e bateria e integrada duas finalidades que permite a sua melhor utilização um ponto positivo pessoal é que ele é pequeno e leve ou seja você pode estar transportando para qualquer lugar que você quiser o produto apresenta ainda uma tecnologia que detecta automaticamente distorções na projeção e as corrige em poucos segundos deixando as imagens alinhadas além disso pessoal essa opção tem um sistema de compartilhamento wireless e conectividade bluetooth bom todos os pontos positivos são vistos nas avaliações dos consumidores no qual projetor recebeu elogios por ser leve e de qualidade e lembrando da pessoal que o link vai estar aqui na descrição é bom pessoal agora que você já sabe qual os melhores projetores de 2021 basta você escolher aquele que atendeu mais as suas necessidades e tá garantindo pelo link exclusivo aqui na descrição esse caso eu não tenha citado algum outro modelo que faz muito sucesso e que você acha um dos melhores comenta aqui embaixo nesse vídeo que eu vou estar trazendo outro vídeo aqui no canal com os modelos que vocês deixarem aí na descrição bom compartilhe esse vídeo dá o like se inscreve no canal eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo eu vou ficando por aqui é isso falou tchau tchau